Guaratinguetá e América Mineiro. E quem brilhou foi o veterano Fábio Júnior. Ele fez 1 a 0 para o Coelho com esse chute cruzado. Rodrigo chutou e no rebote Fábio Júnior marcou mais um, 2 a 0. Pênalti em Luciano. E na cobrança, quem cobrou foi Fábio Júnior, o terceiro dele no jogo. Gabriel puxou Gustavo Bastos na área. Pênalti para o Guaraque, Lúcio Flávio cobrou para marcar. Final, Guaratinguetá décimo na tabela 1. América Mineiro, agora em terceiro, 3.